Ficamos pelo Nordeste, mas agora na Série A, 49.800 pessoas no Castelão, o maior público do campeonato. O gol sai rápido aos 4 minutos com Ronaldo Angelim marcando para o Fortaleza contra o Flamengo. E preste atenção neste lance, Lúcio dribla 1, 2, 3 e passa para Erandir fazer mais um. Com o passe de Souza, Jean ainda diminui.